Se você quiser voltar a ser quem era alguns anos atrás Se você puder voltar a ver quem sabe volta pra acabar Se você quiser voltar a ver quem era alguns anos atrás Se você puder voltar a ser quem sabe volta pra acabar Se você quiser levar a ser como que era mesmo que lembrar de você Quando você quiser voltar a ser quem sabe Como que eu vi o que ficou só na memória Pois era mais uma vez, meu amigo Pois era mais uma vez nessa história Pois era mais uma vez, meu amigo Pois era mais uma vez nessa história Se você quiser voltar a ser quem era alguns anos atrás Se você puder tornar a ver quem sabe volta pra acabar Se você puder voltar a ver quem era alguns anos atrás Se você quiser voltar a ser quem sabe volta pra acabar Quanto foi que você deixou levar a ser como que era mesmo que lembrar de você Mesmo que lembrava de você Quanto foi que deram pra lembrar de você como que era um grito que ficou só na memória Pois era mais uma vez, meu amigo 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 Música Música Para mais uma vez Música Nessa é a história Música 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 Música